1, 2, 3 Congelou 1, 2, 3 1 A do Ronaldinho Olha o elástico com o joelho Olha o elástico Essa é foda Congela ela Valeu João 1, 2, 3 Olha essa Olha Vou tentar vestir agora 1, 2, 3 Olha só E agora não cai Essa é fácil Aí merece Valeu João Adgunte Você pega na mão Então a gente se senta Jogou aqui Viu Corrindo aqui Dá um beijinho Olha o pé Viu Olha essa aqui A menor A minha ideia está aberta Para que a mulher se incentiva 1 real para o alunos da artista 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 Para o alunos da cultura, arte Olha essa Obrigado João Não tem os abençoes A menor Nem eu estou vendo Ó Mete um zerinho 2, 0 Jogou aqui Viu Viu Olha só Ou Tá vindo pra mim Tá vindo vídeo Ó Obrigado João 1,2,3 Deixa o avanço Vem Lá para o alunos da artista Obrigado gente Valeu Desculpa o passado Obrigado.